Além da campanha S.S. Calamidades que a LBV está promovendo aqui no litoral paulista, ajudando as famílias, as vítimas das fortes chuvas que acometeram o litoral norte e a Baixada Santista, algumas cidades como Bertioga e Guarujá, a LBV também hoje aqui no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está fazendo a entrega dos kits escolares por meio da campanha Educação Futuro no Presente. A todos os colaboradores da LBV, muito obrigada, porque vidas estão sendo transformadas para melhor graças a esses benefícios. Hoje as crianças aqui ficaram contentíssimas com cada item que foram recebendo, que foram recolhendo e colocando dentro da própria mochila aqui. Então nós estamos num momento feliz diante de um cenário de dor. E graças à colaboração de cada um de vocês, o nosso muito obrigado. E aqui continue cada vez mais ajudando a LBV para a LBV continuar ajudando a quem precisa. Fala, o que você achou do seu kit? Você gostou? Sim, porque eu não tenho nada disso. Agora que eu tenho material, eu estou muito empolgada para estudar. Eu fiquei muito feliz. Eu gostei mais da garrafinha porque é diferente. Eu queria agradecer muito pela LBV e por esses materiais bonitos. O que eu gostei mais foi os lápis de cores e os cadernos e os lápis normais, porque eu gosto de desenhar. Eu quero muitas coisas boas, mais atividades legais. Eu gosto de brincar com meus amigos, fazer atividades com os educadores. Eu agradeço muito a LBV por tudo que ela já fez por mim, por tudo que ela já fez por os outros, por ajudar as outras pessoas e por esse material. Estou se sentindo muito feliz por esse material muito legal, de boa qualidade. Estou me sentindo muito feliz por ter o material. Vou usar as canetas, eu vou usar muito mais para a minha escola. Que o meu futuro seja muito legal, estudantil, que eu trabalho um trabalho muito bom. Eu ganhei uma garrafinha, canetinhas, uma régua, um caderno, broxura. Caderno espiral, um livrinho, caderno de desenho, caderninho pequeno, lápis de cor, mistojo, mistojo, giz de cera. O que você mais gostou, Rio? Eu gostei mais do caderno de desenho. Gosto muito de desenhar. Muito obrigada, LBV, por me der esse material.